Bom, vambora, só vamo que eu sei que vai dar merda, eu não sei que... AAAAAH! Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje, galera, é uma ocasião muito especial, porque... Provavelmente o título já tá spoilando aí, mas enfim, vamos fingir que vai ser surpresa, tá ligado? Qual será a surpresa desse vídeo? Qual será a ocasião especial? Meu Deus do céu, eu preciso saber! Relaxa, você já vai descobrir. Bom, meus queridos e minhas queridas, como vocês já devem saber, há algumas semanas atrás, acredito que há mais ou menos duas ou três semanas atrás, eu joguei um game aqui no canal chamado Sonic.exe Project After Fear, ou After Fear, como é que é o nome mesmo, produção? Bom, algumas pessoas chamam de Project After Fear, tá ligado? Outras pessoas chamam de Sonic.exe After Fear. Eu vou chamar de Project After Fear, que eu acho que é o nome original mesmo da parada. Pois bem, a gente jogou esse jogo há um tempinho atrás, e eu achei bem bacana, porque foi um jogo feito e dublado também por brasileiros, eu achei muito legal, achei sensacional a dublagem, tava, tipo, muito bacana, tá ligado? Sinceramente, esse foi o primeiro projeto desse tipo mesmo, que eu vi que foi feito por RueBR, tá ligado? Então eu achei demais, velho. Enfim, como vocês já devem saber, aquele vídeo em questão retratava somente o primeiro capítulo da parada. E hoje, saímos trazendo aqui agora pra vocês, Project After Fear, capítulo 2, que foi lançado aí aproximadamente 3 ou 4 dias atrás, foi bem recente. Tá, a gente vai jogar isso aqui em primeira mão, vamos ver a surpresinha que nos aguarda nessa delícia de jogo. Eu tô bem empolgado, isso vai ser interessante. Sem mais delongas, vamos ver do que se trata essa parada, e vamos ver se tá tão interessante quanto o primeiro jogo. Ho, ho, ho! Que lê sonora pra um DXZ macabra! Bom, como vocês estão lendo aí, este fangame contém uma dublagem em português. Você quer habilitar? Com certeza, meu rei, eu vou querer habilitar, e eu vou querer saber como que tá essa parada aqui. Nossa senhora, velho! Caralho do céu, mano, puta que pariu. Deixa eu abaixar um pouco isso aqui, calma aí. Ah, foda-se, já foi. Uma reunião é um preciso. Essa reunião falava dos planos só sobre o exército. Durante essa reunião, muitos inimigos pudessem separar, pois o seu plano foi simplesmente pedido de vida. Obtendo a garantia da vitória. Mas não esperava coisas. Uma coisa que me deixou de exército. Essa voz é meio familiar, né? É meio familiar essa voz, né? Nossa, a pessoa que dublou... Pô, mandou bem, velho. Mandou bem, bonita, bonita a voz dele, cara. Grossa, robusta. Achei bem bacana, bem legal. Olha essa música, velho! Deve ficar distraído aqui, enfim, galera. Project After Fear, capítulo 2. Eu imagino que vocês já devam ter se tocado, né? Pois bem, essa dublagem no começo aí, eu tive a honra de fazer, tá ligado? Eu recebi um convite aí da própria equipe que faz o jogo, do Israel. E ele me convidou pra fazer uma dublagem. E eu fiz com muito prazer. E, cara, pra mim, é muito estranho. Mas é muito emocionante ver a minha voz, assim, num trabalho, tá ligado? Eu sou uma pessoa que tem o sonho de trabalhar com atuação, com dublagem, algum dia, com toda essa questão, com toda essa parte mesmo. Pra mim é muito legal, tá ligado? É muito bacana. E vamos ver o que mais nos aguarda aqui. Talk to Start. Eu adorei essa toalha de título. Ficou muito legal, é a música. Agora deu pra ver que é a minha voz, né? Agora tá com um pouquinho menos de efeito. Deu pra ver que é a minha voz, cara. Adorei, ficou muito bom! Ficou muito legal, cara. Puta que pariu. Bom, vamos partir direto pro jogo aqui, senão vai ficar distraído, tá ligado? Bom, novamente o botão de pulo Alt Shift. Eu vou me ferrar porque eu não desativei a tecla de aderência, mas enfim, bom. Estamos jogando aqui com a Amy Rose. Vamos só pegar os controles aqui. Tem uns 5 aqui. Eu achei que era anéis isso aqui. O que é esse 5, tá ligado? 4. Ah, é uma contagem. Vai dar merda. Oh, meu Deus! Tem um buracão, velho. Peraí. Um buracão aqui. Tem que tomar cuidado. Cara, eu adoro essa animação da Amy Clássica, velho. Quem fez? Tá de parabéns, velho. Ah, que legal. Você não precisa pular na mola pra você, tipo, pular, tá ligado? Isso é útil. Isso ficou meio bizarro falar isso, mas enfim. Vocês entenderam. Não precisa pular na mola pra... Eu acho que vai na merda se eu cair. Se bem que o jogo não tem muito contador de vida. Tem só um Soniczinho.exe lá. É mesmo? Não sabia disso não, velho. Como é que eu faço agora? Ah, agora ferrou, velho. Eu não conheço esses youtubers. Eu conheço? Não sei se eu conheço não, velho. Mas enfim. Será que a gente vai estar escondido em algum lugar de jogo? Eu vou cair, velho. Não deu muito certo, né? Não deu muito certo, obviamente. Nossa, dá mó barulhão fodido da porra, velho. Tá, e aí? O que eu faço agora? Tem alguma coisa pra fazer? Tem algum botão pra pressionar? Eu tô... Ao comecei o jogo, já tô preso, tá ligado? Eu tô olhando pra cima e pulando. Ela não pula. Ela tem wall jump? Ela tem o quê? O que que faz aqui? Eu realmente não sei o que eu faço. Será que tem um buraco? Será que eu tenho que pegar os anéis todos? Peraí, aqui em cima tem... Aqui embaixo tem anel, né? Not Perfect Zone. Detalhe, esse Not Perfect aí é do Coragem e o Concovo. Covarde, hein? Tô ligado nessa zoeira. Tô ligado. Não, pensa que eu não tô... E se eu não pegar esses monitores aqui? Se eu não pegar, será que vai fazer alguma coisa lá, mano? 4, 3, 2, 1... Hora da bronha. Tá, eu realmente não sei o que eu faço. Eu não soltei os passeios voando que nem um desgraçado, tá ligado? Não dá pra quebrar a parede, não dá pra fazer nada, velho. Eu sou um imbecil. Eu fiquei preso no meu próprio... Ah, bosta. Bom, ao que tudo indica, galera, a gente precisa pegar todos os anéis aqui. Ou seja, eu estava parcialmente certo, tá ligado? Tem alguma coisa a ver com os anéis. Então, vamos pegar tudo. E os monitores eu acho que eu também tenho que pegar, se eu não estou enganado. Então, eu vou focar nos monitores por enquanto. Esses anéis não são tão fáceis de pegar, não, velho. Vai achando que é besteira. Não é tão fácil pegar essas bostas, não, velho. Vou pegar essas bostas, porque tem que pegar essas bostas, né? Tem que pegar o outro monitor. Errou! Vai, vai. Pega. Não, morre. Quase morri. Falta só esses três. Nossa, eu consegui cair no meio dos três anéis. Não peguei nada, nada, bosta nenhuma. Pera aí. Beleza, um já foi. Dois já foi. Falta o último anel. Nossa, tem que acabar com os vinte e quatro, né? Puta merda, mano. Tem que acabar nos vinte e quatro. Ô, demônio. Nossa senhora. Tá, tá broca. Vou pegar isso aqui. Tá broca, hein? Ô, vinte e quatro, velho. Até faz o barulho, o efeito sonoro do demônio. Tá, agora a gente pode ir embora. Eu acho que vai liberar alguma coisa no final aqui. Não, não liberou nada. Não liberou nada. E aí? O que eu faço? Não tinha que pegar os anéis? Ou eu tô ficando louco? É, achei que tinha. Ah, safadinho. Tem um dois no começo. Ah, então você tem que procurar os monitores. Não tem nada a ver com a porra dos anéis. Se bem que eu peguei todos os anéis, né? Vinte e quatro. Ele fez o efeito sonoro da sacanagem. Então, eu acho que eu fiz alguma coisa certa aí. O último monitor tá aqui. Um. Eu acho que eu fiz bota. Hiroshima? Nagasaki? Você quer entender o que realmente está acontecendo aqui, não é? Então você vai saber a verdade. Coisa por coisa. Você está pronto? Eu lembro de ter dublado isso aqui. Por que eu não tô com a minha dublagem? Eu lembro de ter dublado isso. Será que bugou o meu jogo? Eu acho que bugou o meu jogo. Pera aí. Bom, sinceramente não sei o que aconteceu, mas eu lembro de ter dublado aquilo lá. Só se eu tiver ficando... Eu tô com a mania de apertar o iniciar no bagulho, tá ligado? Eu fico iniciando e abrindo o bagulho. E aí o jogo para, velho. Mas enfim. Tudo bem. Não tem problema. Sei que agora tá tudo pegando fogo o bicho. O asqueira de controle remoto deu pau. Hashtag... Nagasaki! Começou uma música. Começou uma música. Não sei que música é essa, mas começou uma música. Meu Deus. Ó, música da hora. Música muito louca, ó. Gostei. Bom, vambora, só vamo que eu sei que vai dar merda. Eu não sei... Ah! Tá, por essa eu não esperava. Por essa eu realmente não esperava, viado. Meu Deus do céu, cara. Ai, Cristalico! Quem é você, viado? Original character do Not Steel. Mais um. Mais um pra coleção aqui. Quem que é esse aí? Não sei. Galera sempre manja nos comentários. Sonic está morto por alguma razão. Por alguma razão? Você não sabe por que ele está morto? Ponta X Zelandia. Não sabe por que ele está morto? Cega. Deixa o Sonic morrer sozinho. Ah, entendi. Então é quebra de quarta parede. Quer dizer, você disse Sonic Boom Rise of Liric? É isso mesmo? Melhor jogo do Sonic? É isso? Ah, entendi. Cega, por que você não ajudou o Sonic? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Só cagou, né, velho? Vamo continuar correndo, porque eu sei que agora vai... Sonic, por que você não ajudou o Sonic? Sonic, cadê você? Nós precisamos de você. Ah, tem dublagem, tem dublagem aqui. Por favor, me ajuda. Eu ouvi dublagem. Sonic, por favor, nos ajude. Eu e o Vitor precisamos de você. Ah, são os personagens que estavam no começo lá. As rações geram consequências. Porém, a tua foi inversa. Matar e destruir é o meu lema. Ponto XZ Red. Não consigo ser bom. Sou um FZ agora. E eu nunca terei pena entre vós. Ai, meu Deus. E agora? Eu adorei o dublador do jogo. O que eu faço? Especialmente o dublador do Tails, dá um foco. Meu Deus! Tails, precisa de ajuda. Tá todo mundo na merda. Opa, Marble Zone. Olha os mariozinhos lá, pintado no... Está bem escuro aqui. Eu não consigo chegar mais nada. Nem se eu pudesse. Ai, que dó do Tails. Só se fode. Parece o Kenny do South Park. Surpresa! Oxi, o que tá fazendo aí, véi? Surpresa. Quem é você? Não sabe quem é ele, véi. Vou dar um desconto porque tá escuro. Tá escuro. Tá escuro, não dá pra ver nada. Você não sabe quem eu sou? Bem, eu só deixo claro. Eu não me chamo Sonic. Eu não tenho nome. Eu vim aqui para te matar. Pois sua hora chegou. Ó, perrão. Eu morrer nunca. O que eu tô curtindo na dublagem desse jogo aí é que os dubladores, eles colocam uma emoção na voz. Não é aquela coisa robótica escrota, tá ligado? O bagulho tem uma emoção da hora. Tô curtindo. Vamos ser muito positivos. Mas ainda acho que o melhor dublador é aquele que dublou a abertura. Eu só acho bosta, tá ligado? Ai, caceta! Deu bosta aqui. Deu ruim. Tá, e aí? Agora você entende o poder que... Deu muito tarde. Tá tudo junto, tá ligado? Não consigo ler. Zona da última esperança. Beleza. Meu Deus! Porra, que foi essa, velho? Meu Deus do céu! Que que aconteceu? Porque, peraí. Pera, que que? O que que tá acontecendo? O cara, o bicho tá usando Kaioken, velho? Que porra é essa? Quem é você, mano? Que que você tá... Ah! O que eu tenho que fazer aqui? Ela morre duas vezes, tá ligado? A moldó. Isso aqui não tem aquela coisa de resetar o chef, senão? Seria bem prático, velho. Não consigo bater no ponto Zelândia, velho. Os bichos estão me levando as baratas. Ah, consegui bater nele. Ela morre duas vezes. Eu vou... Inclusive, quem dublou a M também... Ah, de parabéns! Tá, ficou muito boa a dublagem dela. Por mais que eu tenha ouvido só um pouquinho. Ah, tem que bater quando ele estiver triste com a vida! Mano, é muito treta, velho. Treta é que você tem que pular e bater... Pff, essa porra morrendo duas vezes. Você tem que pular e pular de novo, tá ligado? Ah, eu consegui dar uma batida. Eu não sei quantos hits tem que dar nele! Ah, eu... Aê! Porra! Ah! Eu não sei quantos hits... Eu sempre dou risada dela morrendo lá embaixo. Não dá no tanco, senão, velho. Tá, eu acho que entendi. Nossa, os bichos eles me levam pra longe, velho. É muito bom. Tá, entendi a pegada. Ah, vai se fudendo. Não entendi porra nenhuma, não, velho. Usando essa porra da Skyoken, vai se fuder, ô Goku.exe do caralho. Tomei no cu, velho. É muito treta, velho. Não é... Isso aqui não é fácil, não, mano. É Kaizo Chef. Ah lá, mano! Eu pulo em dinheiro, é só barato. Eu quero... Cadê os meus 24 anéis? Eu quero os meus 24 anéis. Ah lá, mano. Eu tô pulando na cabeça do ponto EZ e ele não vai ao ponto EZ, velho. Ah lá, mano! Eu tô pulando na cabeça dessa... Nossa, o meu anel foi pro Acre, tá ligado? Ah, eu não ac... Não, mano. O anel tinha que voltar. Tem que ter umas paredes na lateral! Falando no meu cu, velho. Eu odeio esses chefes difíceis pra caralho. Mas os anéis também saindo da tela é injusto, bro. Tinha que deixar os anéis dentro do boss. Vai fazer mais justo. Também eu sou ruim. Esse detalhe, eu sou ruim pra caralho. Ah, ele aponta da onde que vem os bichos. Pra onde que vai os bichos, na verdade. Aê, caralho! Ponto Ezelândia! Aê! Matei o ponto EZ! Tadinha. E me foi pega. Mas espera. Sonic está aqui. Tá onde? Isso é... Que coisinha, filha? Como será que tá tudo? Você finalmente acordou. Carinha bonita, né? Sonic, você tem que salvar móveis. Ó, móveis. Aí é diretamente pro desenho do Sonic dos quadrinhos. Antes que seja... Ah, essa risadinha deu uma arrepiada. Arrindão! Arrindão! Quer ver mais, velho. Quer ver mais do jogo, velho. Porra, velho. Enfim, vamos ver os créditos aqui, ó. Ai! Ué! Vamos ver os créditos aí. Bum! Entendi! Obrigado, Júlio. Tem que terminar com a porra de um jumpscare, tá ligado? Pior que teve bastante susto nessa porra aqui. Mas enfim, eu vou querer ver os créditos. Eu vou ver um vídeo. Inclusive, o nosso amigo, porque eu achava que era amiga, mas na verdade é amigo, tá ligado? Eu achei... É que é o Sunfire, tá ligado? Eu achava que o Sunfire era uma menina. Aí eu falei, nossa, uma menina que joga junto do .exe no YouTube, cara. Brasileira, tá ligado? Nossa, vou casar. Aí eu descobri que era um menino. Casamos semana passada. Enfim, brincadeira essa parte. Vamos dar uma olhada nesses créditos aí, que eu quero mostrar uma paradinha pra vocês aqui. Vamos lá, dublagem. Sonic.exe foi dublado pelo Ande.exe. Sonic foi dublado pelo Alex, que de GamesMation. O canal de todo mundo tá aí nos créditos, tá? Então não precisa nem procurar muito. Isso é bom. Ó, o Tails foi dublado pelo Elias. Grande Elias aí, um fofo de pessoa. O Andeus The Fox, Vitor Nível Mais Difícil, Amy Graziele. Ah, Graziele dublou Amy. Ótima dublagem. Adorei. Queen Mikasa. Aquela voz no final era... Ah, acho que era Queen. Faz sentido, velho. Ok, faz sentido. Mail Store Teller. Foi uma honra. Foi uma honra muito grande dublar pra cá. Sério, foi muito legal, cara. Mas enfim, vamos continuar aqui. Mail Store Teller. Teller. Nossa, eu tô bem de português. Amanda na caixa. Ezered, Dark Terredjog, Sally, Risque Braga. Ah, Risque Braga. Mas enfim, galera. Esse foi Project After Fear, capítulo 2, ok? Eu curti bastante. Eu adorei a experiência de participar dessa dublagem. Também, cara, foi um convite muito inesperado. Tá ligado? Porque eu descobri que as pessoas que estavam trabalhando no jogo conheciam o canal e tudo mais. Aí eu falei, mano, tipo, fizeram o convite e falei, com certeza, tá ligado? Aí eu tive que fazer uma voz mais assim, tá ligado? Para dublar o .exilândia da .exilândia. Definitivamente foi bem bacana. Eu gostei. A galera sempre me recebeu aí com muito prazer. Então, muito obrigado aí, o Israel, que foi o dono do projeto, basicamente, em geral. Todo mundo que participou. Vocês estão de parabéns. Quero ver mais, hein? Quero ver mais. Tô curioso pra ver mais, tá? E eu curti bastante. Só quero ver onde que isso aí vai dar, tá ligado? Eu tô meio bugado na história ainda. Eu tô meio perdido. Na verdade, eu tô bem perdido na história. Mas o jogo em si tá bem interessante. O chefe não foi tão difícil assim, quando você pega o jeito dele, até que ele fica fácil. Mas, enfim. Eu gostei. Eu achei legal. Tomei susto. Então, tá valendo. E vocês aí? O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam da participação aí do Jabes.exe no joguinho? Vocês gostaram? Vocês curtiram? Então, comenta aí embaixo. Digam o que vocês acharam. Eu curti bastante, cara. Minha primeira participação em dublagem, assim, pro jogo, tá ligado? É muito emocionante pra mim. Apesar de ser um Sonic.exe, foda-se, cara. É um projeto que eu participei e eu tô muito orgulhoso disso. Sério mesmo. Então, obrigado mais uma vez pra todo mundo. E é isso aí. O que vocês acharam do vídeo? Vocês acharam de tudo? Eu já falei, né? Comenta aí embaixo. Pode falar o que você quiser. O espaço é de vocês, tá ligado? Se você não conheceu o canal ainda, se inscreva. Que a gente traz tudo mais um pouco sobre coisas de terror e sobre Sonic também, primariamente. Porque, né? Melhor personagem do mundo, né? De qualquer maneira, galera, eu vou me despedindo por aqui. Então, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Então, é isso aí. Falou. Um beijo pra todos vocês. Até mais. E tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho